A TV Caju está na cidade de Monte Alegre e veio cobrir a confraternização do time do Goiás na sua 12ª edição. Bora conferir? Estamos aqui com os dois administradores da maior confraternização do time amador da cidade de Monte Alegre, o time do Goiás e vamos falar agora com eles para entender um pouco mais sobre essa grande festa. N10, vocês já estão na 11ª edição, me fale um pouco sobre essa festa, sobre a organização. É uma organização que é feita com muito trabalho, muita dedicação, é uma equipe maravilhosa, essa equipe do Goiás, é uma equipe que é onde todo mundo compartilha, todo mundo ajuda. Para a gente chegar até aqui foi uma batalha muito grande, não foi do dia para a noite, foi coisa bem pensada e graças a Deus a gente chegou onde a gente chegou, mas a gente chegou de baixo para cima e graças a Deus todo ano a gente só tem melhorado e esse ano eu acho que foi o mais top que a gente conseguiu fazer. São três bandas, né Alder e hoje? Três bandas, me fale um pouquinho como foi, como está sendo, se é o dia todo, dia todo de festa. São três bandas, começamos com o Negão Requebra, em seguida vamos ter a Naldinho Neto e fechando com o Pegada do Coyota. Realmente não é fácil, mas também não é difícil, quando temos uma equipe que temos uma turma aguerrida, que só nos dá orgulho, satisfação, desejo de fazer o melhor a cada dia, isso é muito satisfatório. Então vai começar agora de meio dia, vai encerrar lá para as 20, 21 horas. O material está só começando e é tudo bom. Essa é a pegada do Goiás, junto com a pegada do Coyota. Estamos aqui com o Gilberto, um dos sócios do time do Goiás, inclusive começou a ser sócio há pouco, né? Isso, há pouco tempo, mas assim, sempre participei das festas do Goiás, inclusive sou um dos patrocinadores, com os produtos delícias do sertão, que é queijo, linguiça, carne. Nós estamos aí para somar junto a um clube que hoje vem crescendo, como amador, mas muito bom, o clube família, como vocês estão vendo aí. E está sendo uma excelente opção, né, ser sócio. E está gostando da festa? Adorando, adorando. Curtindo aí, o Negão Requebra, daqui a pouco vai ter Arnaldo Ineto, depois a pegada do Coyota, que são todos aqui, é um grupo de amigos, praticamente é um grupo de amigos. Eu jogava, deixei, que a condição física não deu mais, mas tem um menino que trabalha comigo, que é atleta do clube também, e vários amigos aqui presentes. Estamos aqui com uma presença ilustre, Nelson, um dos maiores locutores de vaquejada, que veio prestigiar essa linda confraternização. E já são quantas edições que você vem participando. Já estamos no terceiro ano que eu venho seguindo, essa é uma festa maravilhosa que vem crescendo, cada vez mais. A gente vem agregando grandes valores com atrações importantes, como esse ano vai ter mais uma vez a pegada do Coyota, que a banda está estourada aí. É a turma da vaquejada, a turma amiga da gente, que a turma que apoia o Goiás e a turma, né? Estamos aqui com o João Maria, presidente do Goiás há 12 anos. João Maria, o que você está achando da festa hoje? Boa tarde, pessoal da TV Caju. Agradeço a participação de vocês aqui, presente aqui na festa do Goiás. E que, falando da equipe do Goiás, é uma equipe que a gente criamos em 2010. E eu confesso a vocês que estou surpreso de que a gente alcançar esse patrimônio que hoje nós alcançamos. Mas com a força de muito trabalho e de muita transparência das pessoas que estão à frente, encarregadas. É por isso que o trabalho está fluindo. E eu agradeço a todas as pessoas que se encontram aqui presentes. As autoridades, o prefeito André Rodrigues e os demais presentes, familiares de jogadores, de atletas. E é isso que a gente pensa cada vez mais, cada ano que passa, a gente trabalharmos para que essa equipe sempre esteja alcançando desse patamar para frente. Então, em nome da equipe do Goiás, eu agradeço a todos. E a palavra de hoje à tarde é gratidão por tudo isso, certo? Muito obrigado. O prefeito André Rodrigues veio prestigiar essa confraternização do time do Goiás de Monte Alegre. E o que você está achando da festa, prefeito? Eu estou achando que é uma festa muito organizada, onde eu quero parabenizar aqui todos que compõem o corpo diretivo. O presidente Arron, juntamente com o ED, nosso amigo Alderinho e Nenê, que fazem o Goiás Esporte Clube. Então, Goiás Esporte Clube, eu não poderia deixar de prestigiar esse momento de confraternização numa agremiação que é muito importante para o município. E de forma muito organizada, eles estão realizando mais uma confraternização. E estou aqui com a maior felicidade, prestigiando esse evento de todos eles. E o prefeito é bem participativo na festa de Monte Alegre. É o dia todo hoje de festa, né? É verdade. A gente está num mês em que se realizam várias confraternizações durante todos os dias, praticamente. Então, a gente se desdobra, passa um período no canto e vai para outro. Mas aqui realmente é um lugar que eu não poderia deixar de vir. Até pela importância que se tem, pela parceria que eles têm com a gestão municipal. Então, eu estou aqui fazendo a minha parte, não como prefeito, mas como amigo de todos eles que estão aqui se confraternizando com as suas famílias. Agora, vamos falar um pouquinho com o André, ele que é volante do nosso time Goiás há 10 anos. Fale um pouquinho sobre todas as confraternizações aí que você vem participando. São 12 anos de confraternização. Todo ano a festa vem ficando mais bonita, vem melhorando a cada edição. E aí, me fale um pouquinho sobre essa grande festa. Primeiramente, quero agradecer a Deus, que está há muitos anos de vida, já está aqui, 10 anos aqui no Goiás. Quero agradecer também a Neném, a Ron, a Alderim, que todo ano faz essa linda festa já com o Goiás. E eu estou 10 anos aqui, só tenho a agradecer a esses caras, tiro o chapéu para eles. Quero agradecer também a cada um dos meus companheiros também, que está todo domingo de manhã jogando bolas. Quero muito agradecer a esses caras aí. Se não fossem esses caras, essa maravilha não estava assim acontecendo. Eu tiro o chapéu para esses caras aí. Está de parabéns a Ron, a Neném, a Alderim. Agradeço também o prefeito André, que está aqui com a participação aqui, esse primeiro ano. Tenho a agradecer também a ele. A todos os amigos aqui que fazem a família Goiás aqui, está no parabéns. Agora estamos aqui com um convidado da festa, Aldo, e eu quero saber dele, o que é que ele está achando dessa confraternização. O time do Goiás, primeiramente, está de parabéns, né, porque a festa está sendo ótima. E eu fui convidado a prestigiar a festa, eu estou achando uma maravilha. E primeiro os presidentes estão de parabéns e a toda a família Goiás, principalmente vocês da TV Caju. Estamos aqui com o vice-prefeito Toninho Ananias, que veio prestigiar a confraternização do time do Goiás. E eu quero saber um pouco dele, o que ele está achando da festa. Boa tarde, é muito bom, é bacana, esporte é vida. E esse time do Goiás é um time de veterano, mas é um time que está sempre ativo, está sempre em execução, está sempre jogando. É uma turma bacana. Eu me sinto feliz, no Natal do Domingo, estar participando desse evento, dessa confraternização. E pedir a Deus que abençoe nosso povo, nossa terra, que venha um Feliz Natal para todos. E um ano cheio de paz, sucesso, e que o Goiás permaneça firme, do jeito que ele sempre foi e sempre está. Muito obrigado. Obrigado.